Olá pessoal, vamos à resolução de 5 questões de circuitos de corrente alternada. Vem comigo! Questão do Instituto Federal de Mato Grosso, 2019. Vamos a enunciado. Antes da correção do fator de potência, uma instalação elétrica é composta por P, potência ativa 10 kW, e Q, potência reativa indutiva 20 KVAR. Após a instalação do banco de capacitor, a potência reativa resultante é igual a 4,4 KVAR e o novo fator de potência igual a 0,96 indutivo. Indicar a potência do banco de capacitor que resultou no fator de potência da instalação em 0,96 indutivo. Essa é uma questão que parece ser complexa, mas na verdade é bastante simples. Vamos compreender detalhadamente o enunciado. Temos uma questão sobre correção do fator de potência numa instalação elétrica onde tem potência 10 kW e potência reativa 20 KVAR. Houve então a instalação de um banco de capacitor e a potência reativa resultante na instalação foi de 4,4 KVAR e com isso houve a correção do fator de potência para 0,96 indutivo. Observe como é simples. Antes da correção do fator de potência, a potência reativa da instalação era de 20 KVAR indutivo. Por que indutivo? Porque essa potência é positiva. Depois da instalação do banco de capacitor, temos como potência reativa da instalação 4,4 KVAR positivo. Então, a potência do banco de capacitor nada mais é do que a diferença entre as potências reativas, depois da correção e antes da correção. Ou seja, J4,4 menos J20. Como resultado, menos J15,6 KVAR. Essa é a potência do banco de capacitor que resultou na correção do fator de potência alternativa correta, letra D. Concurso Eletrobras 2017. Um circuito elétrico, série, é alimentado por uma fonte de tensão dada por V igual 120 seno de 200T mais 45 graus em volts. A corrente elétrica resultante é dada por I igual 4 seno de 200T menos 15 graus em amperes. A impedância complexa equivalente desse circuito é... Essa questão nos pede para calcular a impedância complexa equivalente do circuito. Nos foi dado as equações da tensão e corrente elétrica. Ora, sabemos que uma equação, uma forma de onda senoidal é da forma V igual V máximo seno de ωT mais θ. Então, podemos extrair as informações. Da equação de tensão, temos que o valor máximo é 120 volts e a defasagem angular 45 graus. Podemos então formar o fasor tensão 120 dividido por raiz de 2, porque é o valor eficaz e o ângulo de 45 graus. Para a corrente elétrica, temos que a corrente máxima é de 4 amperes e a defasagem angular de menos 15 graus. Não se esqueça do sinal, menos 15 graus. Então, o fasor corrente elétrica, 4 dividido por raiz de 2, porque é o valor eficaz e o ângulo menos 15 graus. Agora sim, podemos calcular a impedância complexa equivalente desse circuito. Ora, a impedância é a razão da tensão pela corrente elétrica. Substituindo os valores, vamos observar que facilmente podemos cancelar os valores de raiz de 2. Nos sobra apenas 120 dividido por 4, que é 30. E toda vez que temos uma divisão entre fasores, devemos subtrair os ângulos. Então, 45 menos menos 15 graus, que nos dá 45 mais 15 graus. Portanto, 60 graus. Essa é a impedância complexa. 30 ohms com ângulo 60 graus. Alternativa correta, letra B. Agora uma questão da Marinha do Brasil, 2008. A impedância equivalente resultante da associação em paralelo das impedâncias 10 mais J20 ohms e 30 menos J20 ohms tem natureza. Essa é uma questão que trata sobre associação de impedâncias. Temos duas impedâncias em paralelo e deseja-se saber qual a natureza da impedância equivalente. Ora, precisamos lembrar que a associação em paralelo de impedâncias, o resultado é o produto dividido pela soma, porque temos apenas duas impedâncias em paralelo. Temos agora a expressão do produto no numerador dividido pela soma das impedâncias no denominador. E agora vamos resolver esta operação. Precisamos então fazer a operação distributiva da multiplicação com as impedâncias no numerador. Vamos fazer passo a passo. 10 multiplicado por 30, teremos 300. 10 multiplicado por menos J20, teremos menos J200. J20 multiplicado por 30, teremos J600. E agora, J20 multiplicado por menos J20, teremos como resultado 400. Não esqueça, J², que é o operador complexo, é igual a menos 1. 20 multiplicado por menos 20, temos menos 400. J multiplicado por J, J², menos 1. Os sinais se cancelam, temos como resultado valor positivo 400. E no denominador, facilmente podemos cancelar J20 com menos J20. Sobra 10 mais 30, 40. Então vamos fazer as continhas. Teremos então no numerador 700 mais J400 e no denominador 40. Então, resolvendo, temos 17,5 mais J10 ohms. Observe que 17,5 é o valor real, representando a resistência. E o valor J10 é a parte imaginária da impedância. Como é positivo, temos então uma natureza indutiva. Como resultado, essa associação de impedâncias em paralelo tem natureza resistiva, parte real, e indutiva, parte imaginária. Portanto, a resposta da questão é a letra C, natureza resistiva e indutiva. Itaipu 2018, assinale a alternativa que apresenta a potência total entregue às cargas resistivas de um circuito trifásico delta estrela de corrente alternada. Conforme mostrado ao lado, temos uma questão bastante interessante, onde deseja-se saber a potência total num circuito trifásico. Observe, temos na geração uma ligação delta e na carga resistências ligadas em estrela. Perceba também que as tensões de fase do gerador são 120 volts em valores eficazes. E na carga temos resistores iguais de 15 ohms. A melhor forma de se resolver essa questão é transformarmos a carga na mesma ligação do gerador. Vamos fazer uma conversão de estrela para delta. E nós sabemos que a resistência em delta é igual a 3 vezes o valor da resistência em estrela, quando todos os elementos têm o mesmo valor. E nesse caso, todas as resistências são de 15 ohms. Então, a resistência em delta será 3 vezes 15, igual a 45 ohms. Agora sim, temos a carga na mesma ligação do gerador, ligação delta. Podemos, então, observar que a tensão de linha na ligação delta é igual à tensão de fase. Como cada gerador tem tensão de fase 120 volts, cada resistência na ligação delta agora também terá valor 120 volts. Vamos, então, calcular a potência trifásica. A potência total do sistema trifásico será 3 vezes a potência de cada resistência. Então, sabemos que a potência num resistor nada mais é que a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Substituindo os valores e fazendo as contas, obteremos, então, que a potência total da carga nesse sistema trifásico é de 960 watts. Alternativa D. A potência total do sistema trifásico é de 960 watts.